A partida remota é uma tecnologia superior que até parece mágica. O motorista fora do carro consegue ligar o motor e o ar-condicionado com apenas dois toques curtos e consecutivos no botão do telecomando. Conhecido também como Remote Start, o sistema é vinculado ao dispositivo Keyless Entry & Go. Para colocar o sistema de partida remota em operação, o veículo deve estar desligado, com todas as portas e capô travados, luzes de pisca alerta desligadas, alavanca do câmbio posicionada em parque e o telecomando não pode estar a mais de 50 metros de distância. Partida remota é uma grande facilidade para o motorista, mas ele deve estar atento ao ciclo de duração do sistema. O tempo é de 15 minutos após o seu acionamento. Fase inicial do ciclo. As luzes de pisca lampejam e são emitidos sinais sonoros para alertar ao condutor que o sistema entrará em operação. Neste momento, o motor é colocado em funcionamento e o sistema de ar-condicionado é ligado na temperatura de 22 graus centígrados para maior conforto. E o motorista pode ficar tranquilo quanto à segurança. As portas, capô e tampa traseira dupla da caçamba são mantidos travados. Quando o motorista abre a porta do toro, o sistema de ar-condicionado volta à temperatura estabelecida anteriormente, sendo inclusive desligado se for o caso. Para partir com o toro, o condutor deve pressionar e soltar o botão de ignição apenas uma vez. O ciclo de partida remota pode ser cancelado a qualquer momento. Basta pressionar e soltar uma única vez o botão específico de partida remota instalado no telecomando. Outra forma de cancelar o ciclo de partida remota é aguardar o término de seu ciclo de funcionamento. Caso nada seja feito durante o período de 15 minutos, o veículo é desligado, motor e ar-condicionado. E tudo volta ao estágio inicial, ou seja, veículo parado, estacionado e com as portas travadas como se nada tivesse acontecido. Quer desistir de partir com o veículo já acomodado no banco do motorista, com o sistema de partida remota acionado? Sem problemas. Basta pressionar duas vezes e liberar o botão de ignição. Pronto, operação cancelada. Charme, conveniência, comodidade e conforto a toda prova.